A emoção é sempre mil aqui, né? Toda vez que eu entro aqui em Copacabana já começa a lembrar de tudo que aconteceu. E hoje nadei um quilômetro só, bem pouquinho perto do que eu nadava, mas meu ombro está ruim. Antes quando eu nadava 20 quilômetros por dia, meu ombro era zerado. Agora que eu estou nadando 3, 4, meu ombro está doendo. Mas é isso aí, a gente tem que manter de alguma forma. Eu acho que o corpo está sentindo falta dos 20 quilômetros de treino, Pouquinho ele não funciona. Deve ser, mas não tem problema, vai ficar doendo então. Obrigado e parabéns, Suárez. Te vejo aqui e agradeço.